Vem lá! Olá, galerinha! No vídeo de hoje, eu estou aqui porque eu vou tentar ensinar ao meu pai o Hands Challenge. Galerinha, virou uma modinha esse desafio. E, bom, eu não consigo fazer tão bem. As minhas amigas da minha escola fazem e é super divertido. E eu quero muito aprender. Gente, até a nossa professora quis aprender. Foi muito engraçado. Mas ela conseguiu aprender. E vocês, sabem fazer o Hands Challenge? Comenta aí embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Eu não sei tanto. Então, eu criei dois pra mim que eu acho mais fáceis. Então, se você gosta desse vídeo e quer mais aqui no canal, já vai deixando o like, se inscrevendo no meu canal, caso você não está inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal. Então, bora lá! Galerinha, bom, se vocês deixarem 10 mil likes, que é uma meta facinha pra vocês, eu volto aqui, tento aprender o original, passo pro meu pai pra gente poder mostrar pra vocês. Isso também é uma dica super legal. Se você não sabe fazer, crie aí quantas batidinhas você quiser, porque vai ser o original sua. Agora eu vou ensinar as minhas batidinhas, se vocês também querem aprender, pra passar depois para o meu pai. Então, vamos lá. Bom, a primeira batida é um pouco mais complicada que a segunda. É assim, ó. E tem que parar assim. Na minha batida tem que parar assim, não assim. Então, a segunda é bem parecida com a original, só que bem mais prática. Vê, viram como essa é mais fácil? Então, eu tenho duas batidinhas originais criadas por mim, e você também pode ter a sua batidinha criada por você, que aí você ensina suas amigas, e você vai ter uma batidinha criada sua. Super divertido, não é? Já deixei meu pai duas horas, tentando aprender o Hands Challenge, e vamos ver se ele aprendeu? Vai. 3, 2, 1, e... Isso é a primeira batidinha, assim, tá? 3, 2, 1, e... Que like foi esse? Não sei. Que like é esse? Que like é esse? De novo. Você tá botando na mesa as duas. É, mas você tá fazendo... Ah, tá. Que assim é o que? Esse like aqui? Vocês vão com like agora. Vamos mais uma. 2 mil anos depois. Galerinha, vocês viram só uma tentativa. Mas foi várias para a gente poder conseguir fazer igual, né, pai? Foi muito. Ai, gente. Ai, foi muito legal. Ai, eu adorei. A gente conseguiu fazer, né? Certinho. Tenta aí com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu tio, até com seu cachorro. Vai que ele também aprende a fazer. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Fica no início do vídeo, na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês, minha gente. Tchau. Até os próximos vídeos. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.